Você não percebe Ou jamais Mas sua boca tem que ser já Já, já Ou jamais O tempo é prazo, o tempo puça, o tempo passa Você não se toca O tempo é lato O tempo amassa O tempo vaza Quero sua boca já Amanhã já Ontem geringonça Mas sua boca tem que ser já Já, já Jamais Mas sua boca tem que ser já Já, já Ou jamais O tempo é prazo, o tempo puça, o tempo passa Você não se manca, o tempo é lixo, o tempo estanco, o tempo pifar Não quero mais sua boca, não, não Você não se manca, o tempo é lixo, o tempo estanco, o tempo pifar Não quero mais sua boca, não, o tempo pifar O tempo é prato, o tempo puxa, o tempo passa Você não se manta, o tempo é lixo, o tempo estampa, o tempo pimpó Não quero mais sua boca, não Você não se manta, o tempo é lixo, o tempo estampa, o tempo pimpó Não quero mais sua boca, não O tempo pimpó